É isso aí pessoal, estou passando aqui na programação junto com o Bento. Hoje eu trouxe ele para conhecer aqui a Iggy Piscinas. São mais de 8 anos de história aqui em Uberlândia, 25 anos de história no Brasil todo. E olha só gente, está na hora de você ter a sua piscina Iggy, hein? Entre em contato através do QR Code que está aqui na sua telinha.